Olá, amigos, eu sou a Aparecida Santos. Esta é a tela pronta que nós iremos iniciar agora. Então, vamos começar. Então, nós iniciamos com o esboço. Iremos utilizar o esboço de três planos. Você marca três terços da tela. Fazemos a linha reta. Em cima dessa linha, você coloca as montanhas. No terceiro plano, nós fazemos um arco para ser o mar, dividindo a água do mar. Ao lado, fazemos a grama, fazemos o esboço da árvore. Bem simples. Iniciamos sempre pelo que está mais longe, com o azul celeste. Iremos utilizar a técnica do degradê. Começamos com a distância um terço do céu de azul celeste e depois com o branco. Pode ser também o azul real. Você utiliza pinceladas longas para que o céu fique uniforme. Pinceladas longas. Entre uma cor e outra, nós temos que passar o pincel alisando para ficar uniforme, criando assim o degradê. Nosso céu tem que estar uniforme. É um céu sem nuvens. Então, está pronto o nosso céu. Reforçando aqui a pincelada para criar um degradê bem uniforme. Perceba que as cores, elas se unem. Você não vê a distinção entre elas, criando assim um degradê bem uniforme. Utilizamos uma fita adesiva para marcar a linha do horizonte. Você imprime a fita em cima da primeira linha do primeiro plano. Iniciamos com o azul da Prússia. Essa definição da linha do horizonte com o azul da Prússia. Marcamos bem a linha do horizonte. Espalhamos bem pinceladas longas. O azul da Prússia é só para marcar a linha do horizonte. Em seguida, nós utilizamos o azul turquesa. Com esta cor, você vai pintar até a metade do seu mar. A metade do seu mar já tem que estar pintado com o azul turquesa. Pinceladas longas, criando o degradê. Perceba que eu faço movimentos circulares, reforçando a união das cores entre o azul da Prússia e o azul turquesa. Agora, iremos utilizar uma mistura com o azul turquesa misturado com o branco. Nós pintaremos com esta mistura até a linha que limita o mar, o mar da Terra. Criamos também o degradê com esse azul turquesa mais claro, unindo as cores. Pinceladas longas entre as cores, circulamos para gerar a união das cores. Se estiver muito escuro, você pode subir um pouco mais com essa cor mais clara, criando assim aquele efeito irregular de mar. Tiramos a fita e percebemos como a linha do horizonte fica definida. Vamos criar outra cor, amarelo ocre e branco. Nós criamos assim um tom de bege, aquele tom de areia do mar. Você vai pintar esse espaço do terceiro plano. Pinceladas circulares, não precisa ter excesso. Você vai pintar com essa cor até chegar na linha que delimita a Terra do Mar. Perceba que eu peguei outro pincel. Quando você vai utilizar uma tinta muito diferente da anterior, é necessário trocar de pincel. Eu posso usar agora o amarelo ocre puro para dar a impressão de que a areia do mar está molhada. Essa areia está molhada com a água do mar. Nós reforçamos bem essa cor e criamos esse efeito bem interessante no mar. Com o pincel mais macio, o pincel de acabamento tem que ser mais macio. Você vai utilizar o branco. Agora, pincelada batidinha. Você vai, pinceladas bem curtas, dando batidinha na linha que separa a Terra do Mar. Você vai dando batidinha delicadamente. Essas batidinhas podem ser dentro da água também, para dar o efeito de ondas. Com o branco puro, você vai marcando essa área aqui, que delimita a água da areia. As batidinhas, como já foi dito, elas podem entrar no mar. Esse efeito é bem realista, dá um efeito bem realista na nossa pintura. Agora, nós iremos fazer trio de cores, utilizando uma cor escura do lado do dedo, uma cor média no meio do dedo e uma cor mais clara do outro lado do dedo. Esse trio de cores, ele dá o efeito de pedras. Nesse caso, eu estou usando preto, marrom e ocre. É um básico de pedras. Preto de um lado, marrom no meio e ocre do outro lado do dedo. Você vai digitando até criar esse efeito de pedras. Você vai digitando, digitando, até preencher todo o espaço com as pedras. Esse trio de cores é muito importante, porque a pedra não pode ser uniforme, tem que ter a variação de cores. No mínimo, duas cores. Aí nós usamos o trio de cores, é um básico para pedras. E aí Agora, com o mesmo pincel que você pintou o mar, você vai criar uma sombra, arrastando um pouco da tinta das pedras para o mar. Você agora vai dar batidinhas, pincelada batidinha com verde, na vegetação. Essa técnica também é um básico para vegetação. Batidinha, você pode usar um pincel sujo para dar mais realismo na sua pintura. Aqui, eu peguei duas cores. Peguei o verde, o verde inglês. Teria dupla de cores. Dupla de cores no pincel, mas o pincel está sujo. Então, ele cria um efeito de terra também. O pincel está sujo com a tinta que eu usei para fazer areia. Então, isso dá realismo na pintura. Você vai dando batidinha com o pincel médio. Nesse caso, esse pincel, ele é número 12. E você vai preenchendo todo o espaço. Eu percebo que os meus alunos têm dificuldade para saber o tipo de pincel que é necessário usar em cada parte da pintura. Então, eu vou estar fazendo um tutorial explicando como utilizar os tipos de pincel, qual pincel melhor utilizar em determinados tipos de técnica. Mas, eu adianto que um espaço pequeno, você utiliza um pincel pequeno, um espaço grande, maior do que a sua mão, você vai utilizar um pincel acima de 15, número 15. Um espaço médio, como esse aqui, você vai utilizar um pincel médio de 8 a 12, tamanho, em média. Então, você preenche todo o espaço, dando batidinha. Então, bem fácil, gente. Qualquer pessoa pode fazer uma pintura como essa. Um espaço médio, como esse aqui, você vai utilizar um pincel médio de 8 a 12, tamanho. Vou fazer mais umas pedras, digitando, utilizando aquela técnica do trio de cores. As pedras, você pode colocar onde você achar melhor. Vou colocar um pouco aqui na areia. Depois, cria uma sombra, com pincel limpo, pincel sem tinta, só para você espalhar a pintura, espalhar a tinta, criar o efeito sombra. Bem fácil. Na vegetação também, espalhamos um pouco. Agora, a parte final da nossa pintura, que é a árvore. Dupla de cor, marrom e amarelo ocre. Você vai com um pincel de acabamento, um pincel de cerdas mais macias, um pincel redondo. Você vai puxando os galhos, começando pela raiz. E você vai entortando o pincel, conforme for subindo, para criar um efeito de galhos finos. Perceba como eu vou entortando o pincel, rodando ele nos meus dedos. Eu vou rodando ele. Então, você pega o marrom, o ocre, dupla de cor, começa pela raiz, sobe. Quando chega na pontinha, você vai rodando o pincel. Dá uma rodadinha que ele vai criar mesmo esse efeito mais fino nas pontas. De baixo para cima. A última coisa que você faz são os galhos de cima, com dupla de cor. Você pode começar com um pincel redondo, pincel número 4. E depois, você pode usar um pincel de contorno mesmo, aquele 0 ou 0, 0. Para fazer os galhos mais finos. Entortando, rodando a pontinha do pincel. Para criar esses galhos finos. Aqui eu estou fazendo o acabamento, dando um volume maior nas laterais da árvore. Ainda fazendo os galhos mais finos, rodando o pincel. Fazendo mais galhos. É muito importante que você faça muitos galhos. Eu percebo que no início, quando a pessoa está aprendendo, ela não faz muitos galhos. Faz poucos galhos. Agora, a mesma técnica, batidinha. Um pincel sujo. O próprio pincel sujo, você pegando o verde sem excesso. Mas tem que estar um pouquinho sujo. Para dar essa variação de cor. Estou usando o mesmo pincel. Limpei o excesso. Limpei o excesso de tinta com um pano. E agora estou dando batidinha com o verde. Verde VCE. Cada galho recebe algumas batidinhas. Cada galho recebe algumas batidinhas. E eu bato em lugares diferentes. Não bato em um lugar só. Senão tira a textura do galho. Da polpa da árvore. Você vai dando batidinha com verde escuro. Pode ser o verde VCE, que é o que eu estou usando. Atrás dos galhos também. Você dá umas batidinhas. Depois você pega o verde em inglês claro para iluminar. Dá batidinha só na parte superior da polpa da árvore. Só na parte superior. Você vai dando batidinha. só na parte de cima. Criando o efeito de luz. Dando destaque na nossa árvore. Então, para essa primeira aula é um quadro bem fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Você pode iluminar alguns lugares também na vegetação. Você vai iluminando com o mesmo verde. E está finalizada a nossa arte. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.